Música, divina música, que me envolve neste momento, através dessa mensagem, o nosso eterno agradecimento, luz, paz e amor. Música, divina música, que me envolve neste momento, onde estou sou mais feliz, do que fui até então, é verdade aí se diz, aqui se tem consolação, o que eu tenho é pra dar, Quem quiser pode pedir Meu desejo é ensinar Uma lágrima sorrir Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda essa dor Não pense mais nessa tristeza O meu mundo é de esplendor Vem contemplar essa beleza Não há razão para temor Tenha mais fé nos dias seus Ponha na vida mais amor Nem menos mundo É mais Deus Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda essa dor Não pense mais nessa tristeza O meu mundo é de esplendor Vem contemplar essa beleza Não há razão para temor Tenha mais fé nos dias seus Paz e amor na eternidade Punha na vida mais amor Menos mundo E mais Deus Amor É Deus É Deus Amém.